Então galera, esse módulo, né, no teste aqui prático, ele tá dando 85% de eficiência. No manual ele diz ter, né, no manual ele diz ter um consumo de 83A a 12.6A pra entregar 800. Então ele consome 1045 pra entregar 800. Então se você pegar 800 e dividir por 1045, assim você tem eficiência. Então 76%, aqui deu 85%, né. Eu vou mostrar pra vocês aqui o seguinte, ó, vou botar pra medir aqui agora o pico, certo? Pra gente ver quanto que ele dá de pico. Então galera, aqui eu limitei uns 56 de pico, uns 60 de pico, né, pra quem tava no Instagram, no dia que eu postei lá, viu. O que que acontece? Esse módulo aqui, se a gente for fazer os cálculos, né, se eu for fazer os cálculos pra vocês aqui, é o seguinte. Ele diz ter, ó, é bem simples galera, não tem segredo, ó, deixa eu desbloquear o celular aqui, face ID. Ó, se você for fazer os cálculos pra saber quanto que esse módulo vai dar na saída, é o seguinte. O fabricante te diz que ele tem 400 watts a 4 ohms, né, não é isso? Então se você pega 400 vezes 4, 1600, você tira a raiz quadrada. Ele pode chegar a 40 volts RMS limpo, só que esses 40 volts RMS limpo é com frequência fixa, certo? Como que eu sei quanto que ele tá limpo de pico, Filipe? Vezes 1.4142, 56.5, quanto foi que deu aqui? 56.9, então eu fiz meu limite de pico aqui pra 56, 56, 57, 58, até 60, dependendo da música. É o que ele dá limpo, né, eu vou até conectar o osciloscópio aqui pra vocês verem. É o que ele dá limpo na saída, é esse daí, o máximo que dá, certo? Então o pico bate com o manual, só que aqui a gente tá usando uma música de dinâmica de CDB. Então, dinâmica de CDB, o RMS vai dar o que? A metade do pico, seria dividido por 2, 28 volts. Vocês viram que tá dando 34, quase 35, porque eu fiz um limite aqui de pico, comprimi o RMS e deixei o RMS subir um pouco mais, beleza? É o máximo que eu consegui aqui, nesse caso, né, usando a 4 ohms. Tá a 4.5 ohms, beleza? Então, se você pegar, como que eu sei se o pico é dividido por 2 mesmo? Se você pegar 56 e dividir por 1.4142, ó, dá 39, né, que seria os 40, arredondando a nossa fração, e dividir mais uma vez por 1.4142, 28. Então é a mesma coisa dividir por 2, beleza, galera? Lembrando, ele também tá um pouco quente já, né, 44 graus, 45 graus, mas a 4.5 ohms ele tá dando só 265 watts, beleza? Então o que que o fabricante disse? Que ele daria 400 watts a 4 ohms. Pode ser que dê os 400 watts a 4 ohms? Sim, se a gente tiver uma alimentação melhor, beleza? Então se você quer chegar no máximo desse amplificador e ele disse consumir 83A, você não vai botar uma fonte de 83A, você vai botar pelo menos uma de 100A. Sempre deixando uma folga, certo? Pra não forçar tanta fonte, né, que o módulo já vai estar no limite dele. Como que a gente poderia chegar aqui nos 400A? O alto-falante suporta 400A, beleza? Como vocês sabem que é 2FH 400. Eles suportam 400A, certo? Só que, aliás, suporta 400W. Como que eu sei quanto que o alto-falante suporta mesmo de fato ali de pico? Ó, é só pegar bem fácil. Você pega um alto-falante só ou pega 2. Ó, 200x8 vai dar 1.600. Ou pega os 2, 400x4. Por que que é 400x4, Felipe? Porque 2 alto-falantes ligados em paralelo vai dar 4 ohms. Certo? Então dá o mesmo resultado, galera. Entendeu? Independente de somar 1 ou 2. Só mudou quando eu inserio. Então, ele suporta 40V RMS, certo? Esse alto-falante suporta 40V RMS, ele vai suportar só 56 de pico, Felipe? Não. Se a gente vai trabalhar com a dinâmica de CRDB e o alto-falante foi aferido com a dinâmica de CRDB, que foi um ruído rosa, ele vai suportar vezes 2, né? 80 de pico. 40 vezes 2, 80 de pico. 80 de pico dá 4 vezes a potência, galera. É só vocês pegarem e somarem. 80 vezes 80, 6.400 dividido por 4, que é a impedância. 1.600. Então, o 2 alto-falante suporta 400 RMS e 1.600 de pico. Ficou claro? O pico dá 4 vezes a potência, certo? Mas é a tensão de pico. Vocês veem que esse multímetro aqui, esses dois aqui, 61 Air Plus e o 19510, eles têm tensão de pico e de RMS, né? Eles leem pico e RMS. Esse aqui leem pico e RMS muito bem até Twitter, até 5.000 Hz. Aí você pode botar que ele vai de boa. Até 8.000, na verdade. E esse aqui até os 5.000 vai também, beleza? Bem parelho com esse. Mas esse aqui eu aconselho mais para até TI, você pode aplicar. Twitter já fica mais para esse aqui mesmo. Então, resumindo, galera. Suporta 4 vezes o pico, né? Seria 1.600 de pico. Não vão confundir 1.600 com RMS. A gente poderia chegar a 80 de pico nesse módulo? Não. Ele já me dá, no máximo, 56, 60 de pico limpo. Já no início da distorção dele. Vou botar o osciloscópio aqui para vocês verem, certo? Agora eu vou conectar o osciloscópio e mostrar para vocês que ele só chega nisso, né? Eu fiz a estrutura de ganho aqui, galera. Eu fiz com ele com... Com o ganho topado, né? Que ele seria 250 milivolts. Outra coisa, galera. Tirando essa dúvida aqui, acho que muita gente tem essa dúvida. Como funciona a sensibilidade? Sensibilidade, galera, é o seguinte. O módulo com o ganho todo aberto, se você mandar aqui no processador 250 milivolts no RCA dele, ele já vai dar a potência, né? Ele já vai dar a tensão máxima que ele consegue chegar aqui, que é os 40 RMS com frequência fixa, 56 de pico. Beleza? Ele já consegue chegar nisso limpo. Agora, você quer usar um volt ali na saída, você tem que ir baixando o ganho. Como que eu ensino meus alunos a fazer estrutura de ganho? A gente faz estrutura de ganho de acordo com a sensibilidade do módulo. Tem uma técnica lá que eu explico melhor no treinamento, né? Que é meio complexo pra explicar aqui, porque é muito detalhe. Mas, resumindo, a gente faz o limite aqui, aqui, ó. A gente arrapalha o limite na entrada do RCA, limite pico RMS, ou só o limite, só um limite só, na limpeza de sinal, na estrutura de ganho. Aí, o zero ganho do módulo, certo? Aí, eu venho com o ganho do módulo aumentando de pouquinho em pouquinho até chegar na tensão que eu quero, beleza? Basicamente é isso. Se você fez e não chegou na tensão que você quer, surgiu antes, a estrutura de ganho tá errada. Isso você tem que corrigir, certo? Então, galera, eu vou conectar aqui agora o astrológico na saída aqui do módulo, pra gente ver quanto que ele dá limpo ali. Eu vou deixar gravando aqui, não vou cortar. Então, galera, aí, ó. Estamos com o astrológico aqui. Bora ligar ele. Deixa eu ligar o módulo novamente aqui, ó. Vou botar aqui, galera, 20 volts por divisão, pra gente ficar vermelho, ó. Ó, 20 volts por divisão. Então, aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 40, aqui eu tenho 60, na terceira linha. Vocês vão ver que o acenóide vai chegar mais ou menos aí e vai distorcer. Ó, galera, pausei aqui, ó. Aqui a gente tem o seguinte, a gente tem 50, 60 volts positivo e 60 volts negativo. Então, aqui eu tenho o zero, né, meu plano cartesiano aqui. Pra quem não entende sobre o plano cartesiano, é só pesquisar. Ó, deu 56,9 de pico. 414 hertz, nessa frequência que eu travei aqui, ó. Mas vocês viram aqui, ó. Aqui é o seguinte, ó. Eu tenho um zero, 20, 40, 60. Deixa eu pegar alguma coisa mais fina aqui, que tá melhor pra vocês... Ó, no meio eu tenho um zero, 20, 40, 60. É de 20 em 20. Pra baixo é a mesma coisa. Zero, menos 20, menos 40, menos 60. Vocês viram aqui, ó. No 60, onde ele tá batendo, ó. Ele tá enquadrando a onda, ó. Deixa eu abrir pra vocês verem aqui, ó. Ó. Sujou a onda aqui. Beleza? Então, aqui, ó. Sujou a onda. Exatamente. 57,6 de pico. Quanto que deu aqui? 56. Então, o nosso multímetro ali bate perfeitamente. Beleza? É, deixa eu soltar aqui de novo. Ó, travei em cima agora. 63 de pico. É, ó, aqui, ó. Batendo no 60 e sujando a onda. Beleza? Tá enquadrado, Felipe? 100% não. Mas tá no limite dela, ó. Tá no limite aí da distorção. Beleza? Então, assim eu limitei, né? É, vê que tá dando uma variaçãozinha aqui, galera. Porque é o seguinte, no dia que eu limitei, eu limitei com esse multímetro aqui. Ele é um pouquinho mais rápido do que esse, certo? Ele é um pouco mais rápido do que o 195, porque o 195 é 6 mil contes. Esse ali é 22 mil contes. Então, ele é um pouco mais preciso, né? Inclusive, esse é o que eu indico pra galera do treinamento. Beleza? Mas, na época, o primeiro que eu comprei foi esse. Comprei aquele ali. Esse aqui pra grave, pra médio, perfeito. Não tem problema. É, vocês viram que tá vazando ali um pouco, né? Não é que tá vazando, né? É porque no osciloscópio, ele vê de uma forma mais precisa. Como deu a sujeirinha ali, ele deu um pouquinho mais de máxima. A máxima aqui é o pico, viu, galera? Aqui é o RMS, ó. 29 RMS, 64 de pico. Já que o multímetro já vai ser mais preciso no RMS do que o osciloscópio. Então, os dois se complementam aqui, beleza? Mas dá pra fazer só no multímetro. Naquele ali mesmo, como eu falei, tava... Eu disse que eu tinha deixado com 57, 58, 60. Então, realmente, é o que tá dando aqui, ó. Aqui deu 57, se a gente arredondar. E aqui tá dando 64, né? Beleza? Mas, é muito rápido que bate nesse 64. Eu que consegui pausar aqui. Mas, resumindo, galera. Tá aqui. Não tá 100% distorcido, ó. Certo? Batendo certinho ali, ó. Como eu falei, ó. 0, 20, 40, 60. Então, pra quem quer se basear pelo plano carcesiano, pelo osciloscópio, e não quer ficar vendo os números aqui, porque é muito rápido. Esse meu osciloscópio aqui é bom de visualizar. Mas, os osciloscópios em pequeno é muito ruim, porque é muito rápido. Mas, tem a técnica que a gente usa, né? Pode usar o trig, né? Ou pode usar também, diminuindo a resolução. Fica bem mais fácil aqui, ó. Então, galera. Desse jeito aqui, ó. Se você diminuir a resolução, fica bem mais fácil pra você ver o pico, ó. 61 de pico, 33 RMS. Perfeito aí a dinâmica de CDB. Só que você não vê o sinal, se o sinal tá limpo, né? Tem esse porém. Aqui, como no meu dá pra ver fácil, né? A música é fácil de ver também. Depende da música, né? Tem que saber isso aí também. É... Eu consigo ver fácil aqui. No meu, enfim. Tá batendo aqui, né? 56 com 33 RMS. Por que que tá dando... Se a música é CDB, Felipe tá dando a dinâmica menor que esse aí. Porque, como eu falei, eu fiz um limite de pico. Que ele tá comprimindo o RMS e deixando o RMS subir. Então, quando você chama na mesa ali, o RMS sobe, né? Deixa eu botar pra medir o RMS aqui agora, ó. Pra gente ver. Eu vou topar mesmo pra gente ver até quantos RMS que chegam. Embora eu vejo também quanto que vai dar de potência aqui, né? Deixa eu ligar aqui novamente o amperinho. AC máximo. Bora. A CIDADE NO BRASIL Então, galera. Tá aí, ó. Mesmo eu topando ali, topando. O RMS chegou no máximo a 34. Só que se a gente for ver pelo pico aqui. Que tá dando... O máximo que deu é 64 de pico, né? Era pra dar no máximo 32 RMS. O RMS ainda tá subindo ali 2 voltzinhos um pouquinho. Certo? Porque tá comprimindo por conta do limite. Beleza? Se eu deixar normal no zero ali, vocês viram que a corrente tava dando 7, né? Agora deu até um pouco menos. Agora eu vi a temperatura. Então, galera. Esse vídeo aqui já ficou muito longo, certo? Vou postar essa parte aqui primeiro. Mostrando pra vocês aí, pra vocês entenderem um pouco sobre eficiência. Sobre aplicação de potência aqui, que a gente tá fazendo no limite, né? Limite de pico RMS só numa via. Mostrando pra vocês que funciona. Aqui na prática. O máximo que a gente conseguiu chegar aqui, galera. 265 watts de potência nesse DS800 no bridge, certo? Que era pra dar os 400. Mas não tá em 4 ohms. E eu tô explicando pra vocês que vocês não vão conseguir chegar em 400 com música. Porque o módulo limita com 60 de pico. Então, galera. Agora vocês conseguem entender que vocês têm que se basear sempre pelo pico que o módulo dá. Certo? Então, galera. Qual seria o módulo ideal aqui pra gente usar pra dar 80 de pico? Você pega aqui. É bem simples de saber. Você pega 80 de pico. Divide por 1.4142. Felipe, por que é 1.4142? Galera, 1.4142 é a raiz quadrada de 2, né? E se você for ver a relação entre o pico RMS de um acenoide, dá 3 dB de dinâmica. Que é exatamente 1.4142 ou 70.7%. Se a gente pegar aqui, ó. 100 e dividir por 1.4142, pra ficar mais claro pra vocês. Dá 70.7, né? Então, galera. Se você pegar 80 dividido por 1.4142, vai ter 56 watts RMS. Beleza? 56 volts RMS. Certo? Você precisa de um módulo que consiga chegar em 56 volts RMS, que assim ele vai dar 80 de pico. Ou você pode pegar também 80 e multiplicar vezes 0.707. Dá os mesmos 56.56. Felipe, como que eu sei qual o módulo? 56.56. 3.199. 3.200. Dividido por 4 ohms. Seria o quê? Um módulo de 800 watts a 4 ohms. Certo? Felipe, mas esse módulo não é 804 ohms. Não, galera. Ele é 2 canais de 400 de 4 ohms. Ou ele é 4 canais de 200 a 2 ohms. E 2 canais de 400 a 4 ohms. Beleza? Então, teria que ser, galera, 1.600 de 4 canais para esse sistema aqui. Certo? Tanto para a TI, né? A TI não, porque a TI a gente consegue... A TI precisa de 50 de pico. É o que eu trabalho nela aqui. Já está suficiente para ser mais que isso. Não, para a caixa é bobo, né? Para alta potência, para alto rendimento já teria que ser um módulo melhor. Mas aqui está me suprindo. Agora, para a média aqui, eu teria que botar um mais forte. Se eu quisesse mais potência. Mas eu não quero, porque aí está excelente. Certo? Então, se você quer mais potência e quer extrair o máximo do seu alto-falante, teria que ser um 1.600 X4 aqui. De 4 canais de 400. Um bridge de 800 de 4 ohms. Ou um módulo de 800 de 4 ohms. Também resolveria. Ah, eu não quero botar um 1.600. Eu tenho um 1.200. Dá certo. Vai ficar perto. 1.200. Ele tem 4 canais de 300, né? Que dá 2 canais de 600 a 4 ohms. 600 vezes 4. Raiz quadrada é 48 volts. Vezes 1.4142. 69. Com 70 de pico aqui, galera, eu ia conseguir uns 40 RMS. Certo? Só que vocês viram que tem a nossa corrente, né? Que teria que dar 10 ampere. Teria que ter aqui, ó. 40 volts. RMS limpo. Né? Seria os 70 de pico. Eu acho que daria para conseguir. Ou os 80 de pico, para ficar mais claro. Com 10 ampere. Para dar os 400 watts. Vocês viram que a gente conseguiu. 34.8 vezes 7.6. Não foi? Foi. 7.6 e alguma coisa. Então, deu 265 watts. Entenderam? Então, tensão vezes corrente igual a potência. Certo? Tensão dividida pela corrente igual a impedância. Aqui está em 4.5 ohms. Beleza, galera? Então, espero que tenha ficado claro para vocês no próximo vídeo. Já vou gravar agora. Posto depois. Vamos deixar uma meta de like nesse vídeo aqui. Porque esse vídeo aqui ficou muito informativo, né? Muito informação mesmo aí para vocês. Vamos deixar uma metazinha de like aí. Uma metazinha básica. 300 likes. Eu solto a parte 2 que vai ser o quê? Vocês já viram que aqui o limite está funcionando, certo? Eu vou gravar agora aqui médio e grave. Nesse processador. Aqui a gente já gravou do médio. Eu vou gravar aqui TI e grave agora, quer dizer. E depois eu vou substituir pelo processador da Tarampus. E vou trazer a sonoridade desse processador da Tarampus. Que muita gente pediu, né? Se tem alguma diferença ou não. Post-Ted. Porque são muito parecidos. Para quem não assistiu a série aí, tem a série no canal. Tarampus versus estética, beleza? Então, rapaziada. Isso aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Comenta. Compartilha. Tamo junto é nóis. Fui. Até a próxima parte aí.